Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu vou fazer um vídeo que eu acho que vocês vão gostar bastante E que vai me deixar um pouco assustado Tanto eu quanto vocês também Hoje eu vou reagir ao meu primeiro vídeo do canal Exatamente galera Hoje eu vou pegar aqui com vocês e vou assistir o primeiro vídeo do meu canal É o vídeo que assim, começou com isso tudo aqui, entendeu? O primeiro vídeo de todos que eu postei no canal Eu vou assistir aqui com vocês agora, fechou? Então assim, primeiramente não reparem no meu rosto Minha cara mudou, tudo mudou, minha voz mudou Tudo mudou, tá tudo diferente Eu acho que deu uma engordadinha Enfim, nada que uma boa academia não resolva Mas tudo bem, vocês vão ver que mudou até meu estilo, deu uma mudada Eu tô curioso pra ver como é que vai ser, fechou? Antes de começar o vídeo, deixa bastante like aí pra mim, fechou? E se você não for inscrito no canal ainda, já se inscreve Porque eu posto vídeo todos os dias aqui pra vocês, tá? Sem falhar, todos os dias tem vídeo novo aqui no canal pra vocês E muito vídeo legal, inclusive comenta aí embaixo também Alguma ideia de vídeo que vocês queiram que eu faça, né? Então comenta aí embaixo que eu vou olhar tudo Eu leio todos os comentários, gente, sério Sem exceção, eu leio tudo Inclusive eu fico até curtindo o comentário da galera A galera gosta bastante, então comenta aí Então beleza, vamos parar de enrolação Eu já estou com o vídeo aqui no meu celular Custei pra começar a gravar esse vídeo porque eu tô com vergonha de verdade Mas tudo bem Lembrando galera, eu não sabia falar direito Eu não sabia como é que fazer vídeo direito pro YouTube Mas eu acho que deu certo, tá? Eu acho que já rolou tudo bem Vamos tentar então? Vamos lá? Vocês vão perceber também galera que eu tô com um piercingzinho aqui na sobrancelha assim É o que eu falei, é um vídeo antigo Na época eu usava essas coisas e tudo mais Mas tudo bem, são fases, né galera? Tô com um bonezinho aqui que inclusive é do Enaldo Inclusive eu estou na casa do Enaldo nesse vídeo Olha só galera, agora tá aparecendo aí pra vocês na tela Olha pra você ver, esse aqui é a primeira parte do meu vídeo, tá? Ainda não iniciei Vocês podem ver que tem uma televisão ali atrás Uns jogos e tudo mais Isso aqui era no quarto do Enaldinho Só que não é onde vocês conhecem hoje não Quando ele morava em um apartamento Aqui perto de casa Ele morava em um apartamento A gente ia direto pra lá gravar com ele O meu primeiro vídeo do meu canal foi no quarto dele Chega de enrolação Vamos iniciar esse vídeo aqui que eu tô muito curioso pra ver como é que foi, ó Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Hoje vai ser um vídeo diferente Hoje eu vou trollar a minha mãe Recentemente eu fiz uma prova de recuperação Porque eu tomei recuperação E o resultado do boletim saiu hoje E lógico, eu fui aprovado, né? Ó, edição vocês viram, né? Primeiro vídeo do meu canal e eu já sabia editar E não ficou ruim a edição não O que eu vou fazer? Eu vou ligar pra ela Vou mandar umas fotos e tal Falando que eu fui reprovado Então vamos ver o que ela vai falar Nossa, já foi direto ao ponto Eu não pedi pra vocês deixarem a larga Eu não falei nada Já foi direto ao ponto É por isso que o vídeo tem 4 minutinhos só É rápido ao vídeo Mas tudo bem Vamos lá, vamos continuar Minha mãe atendeu pelo visto, ó Alô? Oi mãe Oi, Grêmio Tudo bom? Beleza? Aqui O boletim saiu? Saiu? Saiu E aí? Aqui tá falando que eu... Passou, né? Aqui tá falando que eu fui reprovado Pra quem não tá entendendo, galera Esse vídeo aqui foi postado nas férias Logo depois que acabou o ano E chegou as férias Se eu não me engano foi nessa época assim Que esse vídeo foi lançado O boletim ainda não tinha chegado, né? Pra saber se a gente passou de ano Se não passou de ano Eu falei pra minha mãe que eu não passei de ano Nessa hora Já sabia que eu tinha passado de ano Mas minha mãe não Então eu tive a ideia de ligar pra minha mãe Gravar o vídeo pra vocês E falar que eu não passei de ano E pior que ficou legal Ela acreditou, olha só Vamos lá, olha Voltar no ponto de novo, ó A hora que eu falei que não passei, ó Tudo bom? Beleza? Aqui O boletim saiu? Saiu? Saiu E aí? Aqui tá falando que eu fui reprovado Meu Deus Tá falando reprovado Você foi reprovado? É, mas eu não tô entendendo Ai, 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 Breno Eu não tô acreditando Eu estudei pra essa prova É, é física Tá, eu fiquei Eu falei física Porque em física eu era muito ruim Tipo assim, eu tava quase reprovando em física Então ela já ia acreditar se eu falasse que era física Se eu falasse que era qualquer outra matéria Ela não ia acreditar Porque nas outras eu tava indo até bem, entendeu? Tirando matemática Eu nunca fui muito bom em matemática Inclusive, deixa aí nesse comentário Se você é bom em matemática Se você é bom nessas matérias que eu não sou Mas cada um é cada um, né? Tem gente que até gosta Mas vamos lá, vamos continuar Eu fiquei reprovado por seis pontos Desculpa Minha mãe, nessa hora Ela tava dentro do ônibus E eu falei isso com ela Ela falou depois que ela tava dentro do ônibus E ficou morrendo de vergonha Só que ela queria me xingar Porque eu tomei bomba Só que não podia ficar falando muito alto Porque tava dentro do ônibus Vou continuar Eu não entendi também Eu não entendo, Brine Eu não entendo pra estudar, meu filho A única coisa é pra estudar Eu não vou acreditar, Brine É porque Eu não acredito Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Eu fiz a prova direitinho lá Brine, mas que é só de fazer a prova direitinho A questão de responsabilidade Isso não é direito Ah, mãe, mas Ah, mãe Olha o carro de seu pai Não Ainda não Fala com ele pra mim Eu não entendo Fala com meu pai Ah, mas você ficava me pressionando também pra estudar? Nossa, agora eu pedi café A única coisa que você tem pra fazer, meu filho É estudar Não, mãe Eu tinha que lavar a louça todo dia Eu tinha que lavar a louça todo dia Não, mãe É porque nessa época, né, galera Aqui em casa Cada um tinha uma tarefa pra fazer Então, tipo assim A minha tarefa era lavar a louça E eu odiava lavar a louça Claro que ninguém gosta de lavar a louça, né Mas eu, tipo assim Eu preferia fazer qualquer outra coisa do que lavar a louça Só que o que sobrava pra mim era lavar a louça Então eu tinha que lavar a louça Mas tudo bem Isso não é desculpa, né, gente A gente tem que estudar de qualquer jeito Vamos continuar Não Que que é isso? Que irresponsabilidade absurda, filho Que jeito? Eu não aceito esse relatório Não Eu não aceito isso, não Ô, mãe Que liga Se for verdade, eu estou chocada Sem você, Brené Ah Tudo tem uma primeira vez, né, mãe? Não Que isso? Atenção Para aqui que eu tava falando Desculpa Eu não aceito, não Você olha lá direito Se você não quer seu nome Olha lá direito É meu nome Eu olhei Desculpa Desculpa A gente conversa depois Em casa Mais calma Olha lá Nessa hora O Renaldo tava falando Pra eu falar mais coisa Pra eu falar mais alguma coisa Só que eu não tava ouvindo Se ele falasse Minha mãe ia ouvir Eu tinha que ouvir Vocês tão vendo como é que era Por trás das gravações A gente mais brincava do que tudo Era mais divertido do que tudo Eu já queria fazer esse trote Com minha mãe E a gente tava tendo essa ideia Na diversão, tá? Não foi nem só pra gravar, não Mas aqui, mãe Eu tenho que te falar só mais uma coisa Ah, Brené Fala, Brené Fala Fala, Brené É brincadeira Eu não acredito, Brené Fala oi Fala oi pro canal Fala oi pro canal Eu não acredito Eu tô fazendo mal Ah, mãe Você acha que eu ia se reprovar? Pelo amor de Deus, né? Meu Deus E o que passou? Eu não matou Passei, mãe Passei Graças a Deus Eu passei Meu Deus Acabou, mãe Formei Te amo, mãe Você não tem nenhuma bomba na família Pode Pode comprar um chocolate aí E levar pra casa pra mim, tá? Ai, adoro Isso E eu ganhei, viu? Eu ganhei essa cesta de chocolate Tava uma delícia, pra falar a verdade Então tá, mãe Quando você chegar em casa A gente come chocolate então, tá? Beijo Tchau Gente, ela ficou muito brava Véi, você viu a reação dela? Vão ver que eu vou falar Ela ficou muito brava Eu tô muito diferente Véi, deu certo Não tô acreditando Aí, ó Vou ganhar até uma cesta de chocolate, tá vendo? Então foi isso, galera Esse foi mais um vídeo aqui no meu canal Se inscreva aqui embaixo Pra não perder os próximos vídeos Vamos tentar bater mil likes nesse vídeo A meta de likes era mil, gente Ó, pra você ver que legal Não, sério mesmo, galera Agora merece Vamos tentar aí bater mil likes de novo Só pela honra, entendeu? De ter mostrado aqui meu primeiro vídeo A meta foi mil likes Então vamos bater mil likes aí de novo Só pra mostrar pro Brenner de antigamente Que a gente conseguiu Demorou? A gente conseguiu Vocês são incríveis Quem conseguiu assistir esse vídeo lá Quando eu postei lá desde o início Comenta aí embaixo Eu tô curioso pra ver quantos de vocês Estavam presentes aqui no canal naquela época Entendeu? Porque naquela época Eu não tinha nem Sei lá Acho que eu não tinha nem dois mil inscritos Eu tinha tipo quase nada Eu acho que eu não tinha nem mil inscritos Se eu não me engano E aí eu postei esse vídeo E aí começou tudo o que vocês estão vendo agora, né? Então quem estava presente naquela época Manda um salve aí nos comentários Que eu vou dar like, fechou? Vou curtir o comentário de vocês E vou comentar Então, galera Basicamente o vídeo foi esse Deixa bastante like aí no vídeo Se você gostou Deixa bastante like Até por honra A esse primeiro vídeo que eu postei Que eu pedi a meta de likes De mil likes Então deixa o like aí de novo Não esquece de comentar aí embaixo Se você estava presente nessa época Quando eu criei meu canal praticamente Quando eu postei o meu primeiro vídeo E se você ainda não for inscrito Se inscreve no canal Que estamos rumo a um milhão de inscritos E quando eu chegar a um milhão de inscritos, galera Eu pretendo fazer uma surpresa Eu pretendo fazer uma surpresa Já já eu conto pra vocês qual que é a surpresa Se inscreve no canal Pra você não perder Porque eu vou fazer uma loucura Chegando a um milhão de inscritos Eu vou fazer uma surpresa pra vocês Se inscreve no canal se você não for inscrito Temos vídeo todos os dias É nóis Me segue no Instagram também Que é esse que tá aparecendo pra vocês Lá eu posto muita coisa legal pra vocês também Muita coisa divertida Alguns videozinhos bem divertidos Que só vão sair lá no Instagram Quem é daqui do canal não vai conseguir ver Então só vai ver quem for lá no Instagram Então se inscreve aqui no canal E me segue no Instagram Que você não vai perder nenhum vídeo Que eu postar na minha vida Fechou? Então é nóis Um beijo E tchau 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 Tchau